Opa, galera! Tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal Quadro e Ciência. Meu nome é João Hito e estamos aqui para mais um vídeo no canal, um vídeo muito interessante aí. Vamos falar um pouco sobre as modalidades de formação superior, né? Nós temos aí o tecnólogo, o bacharelado e a licenciatura. E o vídeo aqui vai focar principalmente na diferença entre o bacharelado e a licenciatura, tá? Então, depois da vinheta, vem comigo! Bom, galera! Esse vídeo aqui vai ser mais sobre essas faculdades, né? Essas áreas que têm ofertado os dois tipos de curso. Como é o meu caso aqui, que eu faço física, eu faço física bacharelado, mas também existe a física licenciatura. Grande parte das formações aí nós temos na modalidade de bacharelado, como é o caso praticamente de toda a área da saúde, tá? Praticamente. Então, medicina, nutrição, fisioterapia, enfermagem, odontologia, tudo isso se encontra como bacharelados. Também em questão de engenharias, são bacharelados. Direito, um bacharelado. Que, digamos assim, é o tipo mais comum de faculdade. Geralmente dura entre 4 até 6 anos, como é o caso de medicina, tá? Alguns têm 5 anos. É o tempo que é relativamente comum. De 4 a 6 anos, um bacharelado. E eles são mais voltados a isso mesmo, a uma atuação profissional e tudo mais. Enquanto as licenciaturas, elas são mais voltadas ao ensino. Tudo bem? O nome licenciatura já vem disso, dessa origem de você ter a licença de ensinar. Você está licenciado a ensinar. Vai mais para a parte de docência, principalmente no ensino fundamental e ensino médio. Então, pessoas que optam para fazer a licenciatura em física, por exemplo, elas estão visando principalmente dar aulas, né? Ser um professor aí de física no ensino médio, principalmente, e também no ensino fundamental. Tá? Então, é o caso de quem faz história, licenciatura, o caso que faz todas essas áreas aí para dar aula em escola, no ensino básico. Tá? Mas e se eu vou para uma área dessa, eu opto para uma área de ciências, né? Como física, química, sei lá, matemática, pode ser de humanas, história, geografia, letras. E eu quero ser bacharel. Qual é a diferença? Basicamente, quem faz um bacharelado, como é o meu caso, um bacharelado em física, você está visando principalmente a pesquisa, tá? A atuação como pesquisador. Geralmente, você vai seguir uma carreira aí mais acadêmica. Ou seja, o seu foco não é terminar a graduação e ser um professor, mas sim você vai continuar aí, dentro da universidade, dentro de institutos de pesquisa e tudo mais, e vai trabalhar com ciência de fato, vai fazer ciência, né? Produção aí científica, acadêmica. Bom, as licenciaturas também duram aí, geralmente, quatro anos, né? Alguns três anos. Não sei se chega a ter cinco, mas provavelmente pode ter aí. Alguma licenciatura aqui, né? Leve-se tempo aí de cinco anos. Então, praticamente, a formação em bacharelado, a formação na licenciatura, tem praticamente a mesma duração, tá? Existe uma diferença na grade? Sim, justamente por terem perspectivas diferentes, as grades, né, desses cursos que são afastados, essas duas modalidades, são diferentes. Vou dar um exemplo aqui do caso, né, que eu estou fazendo na UFRN. E, antes de se optar, eu olhei, né, as grades curriculares. E, assim, existe uma carga grande nas licenciaturas voltadas a matérias relacionadas a isso, a docência, a pedagogia. Então, você vai aprender muito dessa parte aí, né? Preparando você, realmente, para o ensino, tá? Essas matérias de cunho mais de docência mesmo, de pedagogia. E, também, você vai ter muito estágio, tá? Ou seja, você vai ter muita carga horária aí, que você vai estagiar, realmente, dando aula na prática. E aí, você vai ver sua experiência, vai adquirindo experiência, vai ver se você realmente gosta daquilo e tudo mais. Coisas que eu acho bem bacanas. Existem bolsas disso. Infelizmente, são poucas, tá? Mas, durante a faculdade, você pode pegar bolsas de estágio e tudo mais. Existem projetos desse tipo, tá? Então, isso aí já ajuda muito financeiramente. Você, como formado na licenciatura, você pode, sim, fazer um mestrado. Existe, geralmente, mestrado mais voltado a isso, né? Mestrado profissionalizante. No sentido de, você vai fazer uma pesquisa, você vai contribuir voltado ao ensino. Ou seja, eu faço um trabalho sobre uma abordagem de levar física prática para a sala de aula. Então, é mais voltado a isso. Enquanto alguém no bacharelado não vai ter esse foco, tá? No bacharelado, a gente tem muitas matérias mais específicas. A gente se aprofunda mais, por exemplo, no meu caso, na física, na parte de cálculo, tá? Os cálculos todos têm algebra linear, a gente tem cadeiras mais específicas, como relatividade especial. A gente se aprofunda mais na quântica, física estatística, tem muita matéria relacionada à programação, física computacional, tá? Tudo isso que vai ser importante para fazer pesquisa científica. Enquanto a grade de licenciatura nesse aspecto é mais enxuta, ela dá, sim, uma visão da física geral. Geral, por exemplo, ela tem a física moderna, mas que não aborda com tanta profundidade quanto a gente. Por isso a gente tem várias cadeiras com esses tópicos, né? A gente tem a relatividade, a gente tem a quântica, bem direitinho, enquanto eles vão ter uma cadeira que vai agregar tudo isso. Então a abordagem vai ser mais rápida e mais voltada realmente para a divulgação, para o ensino, tá? Sempre nessa perspectiva. Então, basicamente, essa é a diferença. Tá, e o que é que eu posso fazer com o bacharelado? Bom, durante a faculdade. Bom, você tem, por exemplo, iniciação científica, que no caso eu participo de uma, tá? Ou seja, você vai adquirir, seria uma espécie de estágio para o bacharelado, tá? Você vai adquirir experiência, você vai aprender mais, né? Sobre realmente como é fazer ciência. Então você vai tirar seu orientador, tudo mais. Você vai fazer parte de uma equipe, entendeu? Mas para você pegar o jeito da coisa. E, né, infelizmente também as bolsas são muito limitadas, mas ainda existem, tá? Isso ajuda. E, assim, quem faz bacharelado já tem quase que a visão que vai fazer um mestrado, vai fazer um doutorado. E vai seguir essa escada aí da carreira acadêmica para virar um professor de universidade, fazer suas pesquisas, orientar alunos, trabalhar seus institutos. O bacharelado, ele abre muito nessa área da ciência, abre muito para você ir para fora, tá? Parcerias para fora do país, contra as universidades, tudo mais. Por isso que eu achei uma perspectiva bacana para o que eu almejo, tá? Mas isso aí é uma decisão muito pessoal, tá? Você fica, ai, nossa, eu gosto muito de fazer ciência, eu quero contribuir, eu quero estar lá na linha de frente da descoberta científica, nos laboratórios e tudo mais. Mas eu também gosto de ensinar. Posso fazer os dois? Bom, pode, tá? Não é nada que impeça. Eu, por exemplo, eu pretendo, tá? Mas, no caso, eu pretendo mais fazer uma licenciatura aí em matemática, né? Por enquanto, não deu. Eu não pensava em fazer particular, mas isso aí vai de cada um, tá? Posso fazer depois, eu me formo no bacharelado e fazer uma licenciatura enquanto estou no mestrado. Também é uma perspectiva, vocês podem pensar nisso. Mas eu acho que essa foi a visão que eu queria dar para vocês sobre os tecnólogos. Bom, rapidamente aqui, para não deixar esse tópico de fora. São alguns cursos, tá? Eles têm essa modalidade de tecnólogo, geralmente cursos mais voltados na área de tecnologia, de informática. Ou então cursos mais mercadológicos mesmo, tá? Eles são mais curtos, geralmente dois anos, por ali. E realmente são mais voltados para uma questão mais profissional. Por exemplo, desire, é ofertado assim, se não me engano, em alguns locais. Enfim, de forma geral, é isso. Então, muito obrigado por assistir. Espero ter respondido as dúvidas de vocês. Qualquer coisa, podem comentar aqui embaixo. Lembrando que eu super apoio vocês seguir os seus sonhos, tá? Eu quis aqui ajudar nessa decisão, nessa escolha. Dar uma visão melhor para quem não está tão acostumado com esses termos. Mas acho muito importante vocês refletirem, pensarem e escolher aquilo que é melhor para você. Que você se sente bem em diversos aspectos. Tanto questão financeira, vocês podem dar uma olhada sobre isso, né? Perspectiva de mercado. Também na atividade, o que você gosta de fazer. Se você tem aptidão com aquilo. E tudo mais. Acho que a gente tem que fazer aquilo que nos faz feliz, tá? Muito obrigado e até a próxima. Obrigado.